Quem espera que a vida Seja feita de impulsão Pode até ficar maluco Ou morrer na missão do teu É preciso ter cuidado Pra mostrar de Deus É preciso saber viver Toda a pedra no caminho Você pode respirar Do amor que tem escrito Você pode se arranhar Se o bem e o mal persistem Você pode escolher É preciso saber viver 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL